O que são os Kriyas? A palavra Kriya, em sânscrito, significa atividade. E a técnica é a atividade de purificação das mucosas. Antes de praticarmos as técnicas corporais do Yoga, praticamos os Kriyas, que servem para limpar as impurezas dos órgãos abdominais. Para limpar as mucosas dos intestinos e da bexiga. Além desses exercícios limparem os nossos órgãos, eles também servem para aquecer o nosso corpo antes da prática das técnicas corporais. Pois ao realizarmos as retrações e movimentações abdominais, permanecermos com os pulmões vazios, sem ar. Enquanto pudermos. E isso faz com que a temperatura corporal aumente rapidamente. Além desses exercícios, que vou mostrar a seguir, existem outros Kriyas para limpar as mucosas do nariz, que é feito com água morna e um pouquinho de sal. E também exercícios para melhorar a visão, os trátacas. Então vamos para a prática. Atenção! Esses exercícios são indicados para pessoas saudáveis. Mesmo assim, consulte o seu médico antes de começar a praticar, para ver se existe alguma contraindicação. E para realizar essas retrações abdominais, o ideal é que você tenha feito uma refeição leve, há pelo menos duas horas atrás. Vamos praticar! Para iniciar as retrações abdominais, fique em pé com os pés a dois palmos de distância. Flexione os joelhos e apoie as mãos acima das coxas, de maneira que alivie o peso do tronco e você consiga deixar o abdômen solto. Ao soltar o ar, ao ficar com os pulmões vazios, você vai puxar o abdômen para dentro e para cima e permanecer com os pulmões vazios enquanto puder. Quando não puder mais, inspire e no intervalo, faça alguns ciclos respiratórios para poder recuperar o fôlego. Esse é o primeiro exercício mais básico. O segundo é a mesma coisa, com a diferença que, ao ficar sem ar, vai puxar o abdômen para dentro e soltar. Para dentro e soltar, sem respirar. Precisando respirar, finalize o exercício e faça mais alguns ciclos respiratórios. Tanto o primeiro exercício da retração estática como o segundo serve para tomarmos uma maior consciência sobre essa musculatura abdominal. Em seguida, quando já tivermos mais prática nesses dois exercícios, vamos conseguir realizar o naulicria, que faz uma movimentação e um massageamento dos órgãos abdominais. Ao soltar o ar e ficar com os pulmões vazios, inicialmente, apoiando mais o peso do tronco em uma mão ou na outra, pouco a pouco você vai conseguindo isolar um lado do reto abdominal, depois o outro. Diferenciando, revezando o peso do tronco em um dos braços. No braço direito, o reto abdominal do lado direito fica evidenciado, depois do lado esquerdo. Não tenha pressa. Leva algum tempo para dominar essa técnica, mas é bem interessante realizar esses exercícios antes da prática das técnicas corporais. Espero que tenham gostado.